Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma sessão do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. Conheço vários de vocês, mas nem todo mundo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Erika. Hoje aqui estou com o meu chapéu de coordenadora geral do 11º Congresso GIF. Então, estou aqui também dando as boas-vindas em nome de toda a equipe. Vou fazer essa abertura aqui junto com a Thaís, mas somos vários aqui da equipe do GIF. Então, a gente tem aqui o Gustavo, gerente de programas, a Thaís, que eu vou passar para ela daqui a pouquinho, a Lini Rosa, a Camila, a Thaís, a outra Thaís, a Thalita, também aqui da equipe do Congresso, a Neca, que daqui a pouco também se quiser dar umas boas-vindas aqui, já que você apareceu de surpresa, também já te passo também, se você quiser dar um oi. Peraí, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém aqui da equipe, porque somos vários aqui. Então, acho que não, né? Me ajuda, hein? Acho que eu falei todo mundo, né? Então, antes da gente começar a atividade de hoje, eu queria aproveitar para contar um pouquinho sobre o Congresso esse ano, né? Como muitos de vocês já sabem, como não poderia ser diferente, o Congresso esse ano tem outro formato, né? Por causa de todo o contexto pandemia. Mas mais do que transformar o Congresso num evento de três dias, que é o que ele historicamente foi, né? A gente decidiu, optou por transformar o Congresso em um trilho, que começou em agosto, então teve início na semana de abertura, que foi a semana do investimento social, a primeira semana de agosto, e ele tem um encerramento que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, que vão ser um encontro presencial de três dias, presencial na medida do possível, né? Eu acho que tem alguém, gente, com o microfone aberto. Isso. Pedi para vocês desligarem o microfone só para não vazar o som. Eu estou com o meu microfone aberto, pode ser que vaze um som aqui do lado, que eu tenho um pequenininho aqui do meu lado. Não pode ser que vaze um som. Enfim, a gente encerra o Congresso com um encontro de três dias, mas que nesse ano tem um papel um pouco diferente do que historicamente o encontro tem, né? Porque vai ser o final de um processo de vários meses aí, com muitos debates, muitas reflexões ao longo de todo o trilho, que encerram o Congresso e consolidam um pouco essas reflexões todas e que vão servir um pouco de marco para a gente pensar os próximos anos, né? As prioridades, as pautas estratégicas, as fronteiras da ação coletiva e pensando na atuação da filantropia e do investimento social privado no Brasil, né? Então, entre agosto e março, a gente tem um trilho de atividades que a gente organizou em dois blocos, né? Tem esse desenhinho aqui que a gente está projetando que ajuda a entender um pouco como é que a programação foi organizada. Então, a gente tem um bloco de atividades que são as mesas de diálogo e debate que são abertas ao público, né? Que são todas as reflexões que a gente, os debates que a gente tem feito aí semanalmente, a gente tem três séries dentro dessas atividades que são abertas ao público e a gente tem um outro conjunto, um outro bloco da programação, que são atividades e espaços de intercâmbio e colaboração e aí essas são atividades exclusivas para os inscritos do Congresso. E a gente tem três formatos de atividades, né? Então, o formato que a gente está chamando de oficina, a gente inaugurou esse bloco exclusivo para o Congresso como oficina sobre dados do investimento social no mês passado, um segundo bloco de atividades que são os grupos de colaboração, já falo um pouquinho mais deles, e um terceiro bloco que são os canais de comunicação que a gente está criando, o aplicativo que é exclusivo para os inscritos e outros canais de comunicação. Acho que a ideia da gente ter esse bloco exclusivo para os inscritos com o formato diferenciado é a gente tentar trazer um pouco aqui para a nossa vida, nossa nova vida virtual, um pouco da dimensão do Congresso que a gente não consegue dar conta com os diálogos e debates que são abertos ao público, que é a troca, né? Então, historicamente, o Congresso é um lugar onde acontecem mesas de reflexão e de debate, mas onde as pessoas se encontram, né? Elas se encontram, elas contam o que elas estão fazendo, elas se atualizam, e realmente numa mesa grande virtual isso não é possível. Então, a proposta das oficinas, dos grupos de colaboração e desses outros canais é que a gente possa realmente trabalhar com grupos menores, né? Então, hoje a gente está aqui em 37 pessoas, se a gente descontar aqui a equipe, a gente deve estar com umas 25 pessoas aqui, e que a gente possa fazer um debate mais profundo, mais qualificado sobre os temas e muito mais colaborativo, muito mais mais participativo, né? Então, a gente está iniciando os grupos de colaboração com o tema do grantmaking, a gente vai ter no ano que vem um outro grupo de colaboração sobre investimento e negócios de impacto, e um terceiro grupo de colaboração sobre gestão pública, né? Que são as três estratégias de atuação bastante importantes para o setor, né? E a gente está bem feliz de abrir esses grupos de colaboração com o tema do grantmaking, acho que esse tema ganhou, tem ganhado cada vez mais importância, né? O GIF, a gente tem aqui hoje, um parênteses, né? Para cada um desses grupos de colaboração, a gente está convidando especialistas, um especialista, no caso de hoje, a gente tem a sorte de ter uma dupla, né? De especialistas fomentadores do debate, né? E que são o André e a Yara, então já começo aqui agradecendo muito vocês terem aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso congresso Lab, porque isso daqui é um experimento, estamos todos entendendo como é que a gente funciona e se relaciona, né? No ambiente virtual, nesses espaços virtuais, então super obrigada, André e Yara, por estarem com a gente, e é um privilégio tê-los aqui hoje, hoje não só porque eles trabalham numa organização grantmaker, né? Que tem experimentado isso na prática muito, vamos contar para vocês um pouco mais para frente aqui na nossa conversa, na experiência deles com o Irapitanga, mas também porque ambos, né? São ex-GIFs, né? O André na Secretaria Geral e a Yara na gerência de conhecimento do GIF, então acho que desde, né? Da época deles, esse tema vem sendo cada vez mais pautado, né? Tem ganhado cada vez mais espaços na agenda do GIF, né? E tem se mostrado cada vez mais uma estratégia fundamental e um papel fundamental que a filantropia tem a cumprir, né? Então, independente da escolha de cada organização, por ser mais grantmaker ou por ser mais executora de projetos próprios, é cada vez mais consenso de que um dos papéis da filantropia no Brasil é fomentar, a fortalecer as organizações da sociedade civil, a sociedade civil organizada, né? E o grantmaking é a principal estratégia para que isso possa acontecer na prática, né? Com as suas múltiplas possibilidades de acontecer, né? De ser realizado, né? Não existe uma única forma de fazer grantmaking. Então, a gente está muito feliz de poder começar esse grupo de colaboração com esse tema, com o André e com a descrição, porque a gente tem um grupo muito qualificado, né? De pessoas que têm, que estão estudando isso, que estão olhando, que estão praticando isso, que conhecem isso profundamente, né? Então, aqui eu também quero trazer a importância de que é como se a gente estivesse aqui fazendo uma mesa do congresso sobre grantmaking, onde todos nós somos um pouco protagonistas desse debate, né? Então, que a gente, de fato, consiga criar, nessas próximas três semanas, né? Um espaço de troca, onde a gente aprenda uns com os outros aqui sobre práticas, sobre reflexões, sobre desafios, sobre prioridades relacionados ao grantmaking no Brasil. Para contar um pouquinho mais de como é que o GIF vem atuando nessa agenda, né? Acho que hoje tem dois espaços principais de atuação, né? A RT de grantmaking e o grantlab, talvez sejam os dois projetos mais emblemáticos, focados nesse tema, eu vou convidar a Thais Nascimento, que é coordenadora de fomento e inovação do GIF, para contar um pouquinho para vocês sobre essas iniciativas. Boa tarde, queria dizer que é um imenso prazer compartilhar essa tarde com vocês. Grantmaking é uma das agendas, né? Da coordenação de inovação, então é um prazer poder estar e, enfim, trocar com vocês a respeito do tema. Bom, eu acho que é importante dizer que essa é uma atividade que é realizada em parceria com a RT de grantmaking. A RT de grantmaking foi lançada em 2018, durante o décimo o Congresso do GIF, e ela surgiu para focar em questões mais práticas sobre os modos de fazer grantmaking, então, para discutir, portanto, as maneiras de apoiar as orientações da sociedade civil, considerando os recursos disponíveis, né? Isso perpassa por diversos temas, como a questão da cultura de doação. O foco principal da rede é sobre como podemos fazer mais grantmaking e melhor, né? É sobre como superar as barreiras que cultam um investimento social privado mais doador. Eu queria dizer que hoje a RT de grantmaking está na fase de realizar o seu planejamento, que vai nortear as ações que nós vamos realizar em curto e médio prazo. Eu queria aqui exaltar a participação das coordenações, das organizações que são coordenadoras, FEAC, ZICS, Humanize, Louds Foundation, Fundação Lema, ACP e o próprio Ibirapitanga, que estão conosco na fase de planejamento e na coordenação da rede temática. Acho que é importante dizer também que, nesse sentido, nós temos agora o apoio da plataforma Grant. O objetivo da missão do Grant Lab é apoiar esse desenvolvimento de um investimento social privado mais doador. Bom, a RT e o Grant Lab estão conectados e ambos foram idealizados para fortalecer as práticas de doação e grantmaking no Brasil e para qualificar o ISP, social privado, nessa direção. Depois, se alguém puder compartilhar o link do Grant Lab, acho que é muito legal vocês conhecerem, enfim, essa ferramenta que pode nos apoiar no campo. Bom, antes da gente começar a nossa atividade, eu queria trazer alguns dados do Censo GIF que vão, enfim, podem nortear a nossa discussão nessa tarde. Bom, do último Censo GIF, tem alguns dados que eu acho que são valiosos e que valem ser compartilhados com vocês. 67% dos investidores sociais, eles repassam recursos financeiros para as organizações da sociedade civil. Em 2018, os investidores sociais repassaram pouco mais de 1 bilhão a terceiros, é um aumento de 100%, se comparado com os dados do último censo, que revelaram o repasse de 573 milhões em 2016. Bom, 23% das organizações que são representantes do Censo GIF, elas são essencialmente financiadoras. Os investidores sociais essencialmente executores representam 40%. Bom, enquanto a ampla maioria dos respondentes, 64%, repassa recursos para OSCIS, cerca de um quarto destino os investimentos para negócios de impacto, para instituições acadêmicas, centros de pesquisas e universidades. Eu acho importante, né, achei importante trazer dados para a gente entender que existe aí também investimento, uma diversidade no repasse desse investimento, que passa, inclusive, pelas universidades. Bom, nós teremos hoje aqui com a gente dois especialistas, dois convidados. Eu queria agradecer a presença do André Deguin-Chay, diretor-presidente do Instituto Ibirapitanga, e que foi secretário-geral do GIF, como a Kika falou, e a Yara Ronik, que é diretora de programas do Ibirapitanga, e que é gerente de conhecimento do GIF. É um prazer tê-los conosco, e agora eu queria repassar para a Mariana da Pacto. Não, só antes de passar para a Mari, pedir um segundinho. Claro! Ficou faltando duas coisinhas. Primeiro, eu queria ver se a Neca também queria dar um oi aqui de boas-vindas, e faltou dizer também que a gente está fazendo esse processo em parceria com a Pacto, que a gente, a Thais, ia agora passar para a Mariana e para a Carol, que são da Pacto, que estão ajudando a gente a pensar um pouco essa dinâmica toda, esse processo todo ao longo das três semanas. Mas antes de passar para a Mariana, vou convidar a Neca para dar um oi também. Obrigada, Kika, Thais. É só para dar um oi mesmo. Eu quis estar aqui hoje porque eu acho cada vez mais importante a gente aprender e desenvolver mais esse papel de grandmaking. A gente, acho que 40% das fundações ainda são essencialmente executoras, eu acho que tudo bem, obviamente, ter seus projetos, mas acho que a gente tem cada vez mais que aprender diferentes formas, formatos, de poder estar apoiando essas organizações da sociedade civil, universidade, superimportante, assim como o negócio de impacto. Eu acho que a gente também viu com muita clareza durante essa pandemia e a importância desses diferentes atores, a importância de nós termos uma sociedade civil, termos organizações de base, organizações territoriais, o papel das universidades, que foi um papel fundamental, não só em termos de conhecimento, obviamente, mas também na vacina, que é conhecimento, óbvio. Então, mas assim, em vários momentos, nos respiradores, em vários pontos, apesar de todos os problemas que a universidade está enfrentando hoje, foram super de imediato, mostraram papel, se desdobraram para estar nos seus laboratórios, desenvolvendo projetos, projetos de impacto, como foi o caso, por exemplo, de respiradores. Então, é isso, só a Kika e a Thaís já falaram tudo, só para dar um reforço de quanto que eu acho cada vez mais importante a gente está atuando nesse formato. Obrigada, gente. Obrigada, Neca. Só um esclarecimento aqui sobre o dado do censo, quando a gente fala essencialmente doador e essencialmente executor, a gente está falando daquelas organizações que destinam 90 ou mais por cento do seu orçamento para a doação ou para a execução de projetos próprios. Então, são organizações que são, de fato, predominantemente doadoras ou executoras, os dois extremos ali. Então, com isso, a gente dá início aqui à nossa tarde de trocas e colaboração e eu vou passar aqui para a Mari da Pacto. Obrigada, Erika. Obrigada aí à Thaís, a Neca, que também trouxeram aí, vocês três trouxeram todo esse panorama aí, acho que de um processo do Congresso, que é onde essa atividade de colaboração está inserida. Eu sou a Mariana, eu sou da Pacto Organizações Regenerativas. A Pacto trabalha com diferentes organizações de diferentes naturezas, com atuação também em organizações que geram impacto social positivo. Então, a gente está bastante feliz de estar aqui construindo junto com o GIF uma jornada que é um pouco experimental. Acho que eu queria trazer um pouco esse caráter experimental, fazendo um grupo de colaboração. mais com esse tema, né, de grant making, que é tão importante aí no momento atual e que vem crescendo aí no Brasil. Eu vou estar hoje aqui, eu sou consultora e facilitadora na Pacto, e eu vou estar hoje aqui com a Ana Carol. Olá, pessoal. A Ana Carolina. E a gente, o nosso papel aqui hoje é energizar um pouco a facilitação do grupo, das atividades, enfim, ajudar aqui nas nossas trocas, nas nossas reflexões e no aprofundamento aí do que surgir do grupo, né? Porque é um grupo de colaboração, a gente vai trabalhar com o que vem do grupo. Eu vou pedir para a Carol compartilhar de novo aqui a apresentação, né? Então, eu vou entrar um pouquinho agora mais no que a gente vai fazer mesmo, nessa jornada colaborativa, né? Então, o objetivo é que a gente estimule essas reflexões e aprofunde essas questões centrais, né, sobre a prática de grant making, e também ampliar e estimular conexões colaborativas entre as pessoas que estão aqui no grupo, né? Os atores envolvidos ou interessados no tema, que tenham até potencialidades de ação conjunta. A gente está com um grupo super diverso, isso é maravilhoso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo daqui a pouco. Pode passar, Carol. E qual vai ser o nosso percurso da jornada, né? Então, a gente dividiu essa jornada em três momentos. O primeiro momento é hoje, é que a gente está chamando de encontro inaugural, né? A gente tem o objetivo aqui de fazer um aquecimento do tema, levantar inquietações que estão vivas aqui no grupo sobre esse tema, e fazer o reconhecimento de quem está aqui, né? Quem somos nós que vamos estar juntos, trocando até o fim dessa jornada. E também programamos um encontro de encerramento, que vai ser no dia 26 de novembro, é a terceira coluna aqui. E no meio desses encontros, a gente vai fazer uma ativação de trabalho em grupo, né? É um momento onde a gente vai poder aprofundar as temáticas que surgirem hoje do encontro, né? E mapear algumas referências que ajudem a gente a avançar no tema de grant making. E esse período vai ser entre 9 e 20 de novembro. Cada etapa dessa vai ser detalhada daqui a pouquinho com mais informação. O encontro de encerramento, que vai ser no dia 26 de novembro, que a gente espera todos vocês de novo, ele vai ter o objetivo de colher essas visões e toda a produção que a gente fizer no encontro de hoje, e entre encontros que a gente vai ativar essas atividades aí com o grupo, né? Fazer, olhar para os que a gente está aprendendo, e também celebrar aí a jornada colaborativa. E aí, já que a gente está falando de grupo de colaboração, a gente achou legal trazer umas premissas colaborativas que vão ajudar a gente a sustentar esse campo ao longo da jornada, né? Então, o que a gente gosta de trazer, né? Que aqui nesse grupo, que é super diverso, né? Pessoas de diferentes áreas, com diferentes atuações, de diferentes organizações, a gente gosta de lembrar que todos são mestres e aprendizes, né? Todos detêm saberes, então, um grupo colaborativo, a gente acredita que todo mundo tem algo a contribuir, né? Que a gente também está fazendo uma jornada de construção de conhecimento, e que também não é apenas uma jornada de difusão de informação, né? Que a gente vai sustentar um ambiente de confiança, então, a colaboração pressupõe aí que a gente tenha abertura para compartilhar as nossas experiências, nossos desafios, né? Nossas conquistas. Acho que hoje o André e a Yara vão trazer muitas provocações e também vão compartilhar muitos pontos centrais sobre o tema, mas é um convite para que todos nós estejamos participando e trazendo aí as nossas experiências também para o grupo, né? E isso envolve a gente cuidar um pouco da nossa escuta e também do espaço de fala. A gente vai procurar algumas atividades em grupo, então, um pouquinho para a gente cuidar que circule a palavra, que todo mundo tenha esse espaço para contribuir, né? E a última premissa é a questão do comprometimento, que a gente gosta de lembrar, essa coisa da presença mesmo de vocês, né? De participar das atividades entre os encontros e de voltar no último encontro, né? Porque estamos aqui produzindo conhecimento conjunto que ajude a gente a avançar, mas com essa consciência de que somos interdependentes, que esse grupo só vai funcionar, só vai gerar o conteúdo que a gente está desejando se a gente estiver junto participando, né? E cooperando. Então, eram umas premissas básicas aqui da colaboração. Eu vou passar uns combinados bem rápido aqui, porque são uns combinados básicos, alguns pedidos para a gente cuidar, na verdade, para que a gente tenha um encontro aí fluido, deixar o microfone desligado quando não estiver falando, né? Levantar a mão para pedir a palavra. Então, aqui, quando você clica embaixo nos participantes, vai aparecer ali uma opção de levantar a mão, né? Tentar deixar a câmera ligada para que a gente se mantenha conectado, possa se ver e manter o que a gente perdeu no encontro presencial, né? Que é a presença física, enfim, são os encontros, os cafezinhos. Então, mantendo a câmera ligada, a gente sustenta essa presença, né? A gente pede uma objetividade nas falas, atenção para não ficar repetindo também muito, cuidar um pouco desse tempo, né? Tem a ver já com o próximo item, cuidar dos tempos, de fala e do intervalo. A gente vai fazer um intervalinho também, daqui a pouco eu falo sobre ele. E quem desejar usar o bate-papo para fazer pergunta, comentário, enfim, se comunicar com o grupo todo, ou também do modo individual, né? Que tem a opção de você se comunicar apenas com o participante. A gente vai pedir para vocês se renomearem aqui no Zoom, porque isso vai ajudar a gente a se organizar para uma atividade que a gente vai fazer depois da conversa com os especialistas. E acho que para fazer isso, a gente precisa parar de compartilhar aqui, né, Carol? Vai ficar mais fácil para as pessoas. Então, como que é esse nome que a gente vai pedir? Que vocês coloquem o nome de vocês e o perfil de atuação, né? Então, volta lá, Carol. Só para as pessoas se conectarem e encontrarem aí o seu perfil. Se alguém tiver dificuldade, pede ajuda ali no bate-papo. Então, quem for de organização da sociedade civil, coloca o nome, OSC, investidor social, coloca do lado, academia, consultor, equipe do GIF, tem bastante gente da equipe. Isso vai ajudar depois a gente a criar os grupos contemplando um pouco a diversidade de todo mundo que está aqui hoje. Voltando para a agenda do dia, Carol, só para a gente situar um pouquinho o que vai acontecer hoje. Então, a gente está aqui no momento de boas-vindas e apresentação da jornada. Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade de chegada para a gente se conhecer um pouquinho melhor, saber que grupo é esse, né? Depois vamos fazer uma conversa com o André e a Yara, os especialistas que vão contribuir aqui com a gente, com o conteúdo, o aquecimento. A gente faz um breve intervalinho, breve mesmo, gente, vai ser dez minutinhos para tomar uma água no banheiro. E depois a gente vem com uma atividade colaborativa, que é onde a gente vai aquecer aí quais são as inquietações que a gente tem sobre esse tema que a gente gostaria de aprofundar para depois poder avançar, né? Aí depois a gente vai falar sobre as atividades entre os encontros e vamos para o encerramento. Acho que aqui, então, vou passar a palavra para a Carol, que vai fazer aí um reconhecimento do grupo e depois uma atividade de chegança aí para a gente se conectar e se conhecer melhor. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, antes de tudo, eu quero fazer um lembrete que foi enviado já por e-mail, alguns de vocês já preencheram, mas dá importância de vocês preencherem o perfil de vocês aqui no Padlet, né? Um mural aí que a gente consegue saber um pouquinho de cada um que está participando aqui desse grupo e que depois ele pode nos fornecer informações muito valiosas sobre quem somos, né? E o que estamos fazendo aqui juntos. E se alguém tiver dúvida, pode pedir ajuda ali pelo grupo de WhatsApp, que muitos de vocês já estão aqui. Enfim, é bastante interessante que a gente consiga fechar o nosso encontro com esse mural preenchido. E para a gente começar a se conhecer um pouquinho mais, a gente vai fazer uma chegança aqui, né? Em inglês, check-in. Em português, chegança. Então, nós vamos dividir vocês em grupos, em trios, não, desculpa, 15 minutinhos. E pedimos muito para que vocês cuidem do tempo, para que todo mundo tenha o mesmo tempo aí de fala, né? Dentro das nossas premissas. Então, cinco minutos por pessoa. E cada um fazer uma breve apresentação pessoal e dizer, né? O que a sua participação nessa jornada diz sobre quem você é e o que você faz. e depois eu vou mandar um link para vocês para a gente registrar em uma palavra como a gente está chegando e também ter uma fotografia aí desse sentimento coletivo. Tudo bem? Thaís, pode, por favor, abrir as salas. Eu vou... A gente vai avisar vocês também quando o tempo estiver acabando, ok? Eu vou compartilhar essa tela do... Do renomear. O porco. Todo mundo é abduzido para essa sala, né? Sugado. Oi, gente. Eu estou vendo aqui que várias pessoas já se renomearam com as siglas que a gente pediu. Eu vou dar um minutinho aqui para quem ainda não renomeou. Graciela, a gente incluiu aqui a categoria de rede no perfil, tá? Para você se renomear. Como você faz para renomear? Desculpa. Então, vamos lá. Para renomear, você vem aqui no seu quadradinho. Se quem estiver vendo a tela cheia, né? Com todo mundo, você vem no seu quadradinho, tem três pontinhos no canto superior direito. Aí você clica ali e vai ter a opção de renomear. Encontrou? Mas do lado do meu nome eu coloco... Você coloca o seu nome e você pode colocar a sigla rede que você pediu, né? Tá bom. E aí, pedindo, o pessoal vai se renomeando ao longo do processo. Acho que agora, então, vamos começar aí um momento com os nossos convidados, né? O André e a Yara, do Instituto Ibirapitanga. Então, convido aí, passo a palavra para vocês para fazer esse aquecimento aí sobre o tema grantmaking. Vamos lá. Você põe a apresentação e a... Você está aí na... Vou colocar. Bom, primeiro, olá para todos e todas, queridos amigos e amigas que estão aqui. A Kika falou que ela estava muito feliz em ver esse grupo. Eu e a Yara, a gente não está. A gente está com frio na barriga. Mas, de qualquer forma, é muito legal ter essa conversa e tal. Então, a gente discutiu bastante sobre que tipo de conversa é trazer para esse grupo nesse momento. E a primeira coisa que acho que é importante, assim, isso não vai ser uma aula de grantmaking. Isso não é um passo a passo de como fazer doação. mas a gente está trazendo algumas coisas que são reflexões que a gente tem feito no Ibirapitanga. Claro que não são específicas do Ibirapitanga. Então, a gente pegou aquilo que a gente entende que tem um interesse comum, mais amplo, menos ligado às nossas escolhas de causa, de foco, de temático e mais de como a gente faz, como a gente se coloca nesse lugar de instituição doadora. E dizer que vai ser muito bom contar com as experiências de vocês. Então, tem gente aqui super experiente com grantmaking, com áreas correlatas. A nossa experiência é diversa, né? Então, até na minha apresentação, eu um pouco resgatei isso, né? Eu passei muitos anos trabalhando numa ONG que era apoiada por fundações, então, de certa forma, vítima das fundações. Depois, bastante tempo no GIF, né? Que é esse lugar que constrói reflexão sobre o campo, mas não faz, propriamente, investimento. E agora, no Ibirapitanga, partindo desse lugar, né? Então, a gente escolheu algumas coisas, poderiam ter tido outros caminhos, né? Mas que a gente acha que são coisas interessantes e muito pouco prescritivas. Pode passar, se eu puder ir já no primeiro. Então, a gente organizou quatro linhas, né? E eu vou me dividir com a Yara para apresentá-las. Então, essa primeira, refletir sobre a forma que a organização se insere no campo. E quando a gente fala campo, é esse universo, né? De atuação da sociedade civil. É como que ela se percebe, né? Aí, como que ela pensa sobre resultado e impacto, né? Percepção que ela tem e expectativas em relação a isso. Uma terceira parte, que é como que os princípios condicionam, né? E nos levam a determinados tipos de atuação, né? Seja impulsionando a gente para algumas práticas, seja limitando em outras. E aí, depois, o último, uma coisa mais de comunicação e reconhecimento público, né? Então, que tipo de voz, que tipo de comunicação a organização quer ter e como que ela quer ser percebida, identificada, reconhecida, né? E aí, dentro disso, a gente colocou algumas coisas. E um pouco o nosso cuidado é de falar a partir do Ibirapitanga, né? Então, tudo que a gente vai falar são coisas que a gente vai falar um pouco de como que as nossas escolhas foram se dando, mas não com o objetivo de ficar contando, explicando o Ibirapitanga, mas muito mais de fazer uma reflexão que parta de uma prática, muito mais do que de uma reflexão teórica, normativa e tal. Então, é isso. Então, vocês vão ver... A gente pode passar mesmo, Ibirap. A gente construiu esses sub-temas muito como oposições, né? E isso aí, ele traz, sem dúvida, um exagero nessa dicotomia. Ele força um pouco a barra em opor essas coisas, quando, na verdade, provavelmente o que a gente vai refletir são entre essas coisas. Mas a gente fez isso justamente com o objetivo de construir uma argumentação, de entender que as instituições têm naturezas distintas, né? E as características institucionais, elas nos levam a uma certa característica como doador e uma certa forma de se colocar no campo. Algumas questões são mais estruturais, que elas têm a ver com o perfil da organização, a estrutura de governança, o perfil do mantenedor. Então, não dá para comparar, por exemplo, no sentido de achar que as opções são as mesmas entre um instituto empresarial, que tem na sua governança toda definida a partir de pessoas que estão conectadas com a empresa e uma organização independente ou mesmo um instituto como o Ibra Pitanga Familiar com uma estrutura bastante leve, né? Então, o tipo de condicionante e de stakeholders internos é muito diferente. E isso vai ter um impacto na forma com que aquela organização constrói sua atuação. Então, um pouco com essa introdução, queria falar um pouco dessa primeira coisa, né? Só o primeiro item, que é isso que a gente colocou como institucionalidade e função, quando isso, para o GIF, acho que é muito claro, né? É que a gente consegue entender o lugar de uma organização muito mais pela função que ela cumpre nesse campo do que pela sua característica institucional. Então, o fato dela ser uma fundação, um instituto, ou o fato dela ser uma organização da sociedade civil, né? Uma ONG, não explica tudo sobre o papel que ela desempenha, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma fundação que tem uma grande operação, né? Ela, nesse sentido, se assimila muito mais a uma ONG do que a um investidor doador, né? Então, a ideia com essa nossa fala é menos fazer uma defesa do grant making e mais, assim, uma vez que a instituição busca construir uma forma de atuação a partir da doação, que questões que a gente acha são importantes que estejam na mesa, né? Para discutir. E que trade-offs elas inserem, né? Então, às vezes, você não consegue ter tudo ao mesmo tempo, porque uma escolha te bloqueia ou te aproxima mais de uma coisa ou de outra. Então, assim, uma primeira coisa, assim, o Ibravitanga, quando a gente se define como doador, né? É um reconhecimento em que a gente entende que a nossa melhor contribuição, e isso não é universalizável, mas a nossa melhor contribuição para as áreas e as causas que a gente trabalha é fortalecer organizações existentes, induzir a criação de novas institucionalidades, criar arranjos institucionais que dêem conta, mas sempre fortalecendo outros atores, né? Então, essa, um pouco, é uma escolha, uma premissa inicial, né? Quando a gente começou, né? A gente tinha também essa coisa de, bom, a gente quer ser uma organização de suporte, né? Então, a gente não se vê na linha de frente, não se vê assumindo uma condição de liderança, mas é justamente de fortalecer a capacidade de organizações de levarem adiante o seu trabalho. Então, é muito mais uma organização de retaguarda, né? Do que de liderança. E isso é uma coisa que, com o tempo, a gente também foi vendo que não é tão linear, porque, em alguns momentos, essa escolha de estar na condição de suporte, né? Ela pode perder certas oportunidades, né? Porque, às vezes, existe um lugar de atração, de afirmação mais direta que uma instituição dessa natureza tem, que não se confunde com o trabalho das organizações apoiadas, que é importante de ser considerado. Então, hoje, a gente vê, a gente sai de um lugar muito mais claro de, não, a gente é bastante low profile, suporte, para começar a ver oportunidades em que a nossa voz, a nossa afirmação pode ter um valor importante dentro dos objetivos que a gente está construindo. Uma outra imagem, né, que a gente discute bastante, que foi importante no nosso percurso, é como que o investidor se percebe como sendo parte de um campo, habitando este campo numa certa condição de horizontalidade, entre aspas, ou se pensa olhando para o campo, como se ela estivesse em um lugar acima. E essa é uma distinção que, às vezes, pode parecer meio ingênua, mas ela é bastante relevante, no sentido que, se você se pensa a partir do campo, você se coloca numa condição muito maior de permeabilidade. Então, que as suas escolhas, a sua estratégia, a sua forma de pensar como que as transformações vão acontecer, ela é em larga medida informada por esses donatários, parceiros, organizações com quem a gente trabalha. E não é que a gente vai buscar um conhecimento que está num outro lugar, então vai contratar uma super consultoria, vai buscar especialistas que estão fora para criar uma visão e a gente vai aplicar isso sobre as organizações. Então, é justamente nessa relação que a gente entende que os caminhos vão sendo construídos. Outra coisa que é já um clássico, eu acho, dessas discussões, é a relação entre controle e confiança e autonomia. É muito fácil a gente rapidamente ir para o polo da confiança e autonomia e falar, bom, não, é por aí que a gente tem que ir, tem que ter confiança, tem que dar autonomia. Na prática, isso é mais complexo, porque você investir na confiança e na autonomia te dá menos instrumentos para interferir na condução de um processo, se as coisas não estão bem, você tem menos jeitos de incidir sobre aquele trabalho. Então, existe aí uma coisa de calibrar, que não é investir em menos confiança e menos autonomia, mas que é estabelecer formas de controle compatíveis com a parceria que está construída ou com as expectativas que a organização tem, é importante e em alguma medida quase inevitável. Eu estou indo muito devagar, e me ajuda um pouco a controlar o tempo. Não, está tudo bem. E a última que a Yara pulou, que acho que ela não queria que eu falasse, é essa coisa que é meio brincadeira, mas de pensar a fundação, o investidor como mal necessário ou a... Volta aí, está no terceiro já. Ou o donatário, o grantee como mal necessário. Isso é quase uma brincadeira, mas que traz uma coisa que é interessante. Às vezes, a gente já se viu em situações, dada a relação de poder assimétrica que a gente estabelece com o parceiro, que era quase como a gente gostaria de não existir. A gente gostaria que o nosso recurso fosse capaz de chegar até aquela organização com o mínimo grau de interferência possível para que ela trabalhas com isso. Só que o fato da gente existir impõe certas coisas. então é quase como que o ideal seria que a economização tivesse acesso a um recurso o mais irrestrito possível, ou seja, rebaixar esse lugar da fundação para que a coisa aconteça. O outro lado é o grantee como mal necessário, que é uma visão que eu acho que é talvez um pouco mais complicada, mas que acho que também existe, que é o ideal seria que entre o investidor e a transformação social, a gente tivesse uma linha mais sem fricção possível, porque quanto mais direto for a capacidade de transformar os nossos recursos em transformação, melhor. As ONGs, bom, as ONGs são algo que estão aí no caminho, que a gente tem que lidar, e a gente vai ter que criar formas de minimizar a baixa eficiência. Estou estereotipando super, mas acho que entre esses dois polos que são muito extremos, tem algumas discussões que acho que são interessantes. Pode ir, ah. Quando a gente começou a pensar o Ibraquitanga, durante um período, a gente fez um trabalho interno que a gente chamou de imaginação institucional, que era assim, bom, antes de pensar áreas de atuação, foco, estratégias, composição, diagnóstico de contexto e tal, a gente falou, quais são as características, princípios, que tipo de organização é essa que a gente está querendo criar? E uma das perguntas que a gente se colocou, talvez até pela vivência que a gente teve no GIF, que foi muito forte em relação a isso, que é como que a organização, e aí pensando os seus instituidores, o seu conselho, as suas estruturas de governança percebem a questão dos resultados e do impacto. Dependendo de como essa resposta é dada, talvez isso te coloque em rotas muito diferentes. Então, se há uma expectativa de ter capacidade de identificar resultados dentro de uma matriz super amarrada, com uma relação que se assemelha a uma relação de causalidade, para entender qual é, em termos de eficiência, as melhores opções que o investidor tem em termos de apoio, de investimento, isso te coloca num tipo de trabalho, um perfil de parceria ou de organização que você vai trabalhar. E aí essa ideia, por exemplo, da bússola versus mapa, que é também um clássico, ela é bem interessante. Então, a gente, por exemplo, claramente, a gente não tem esse mapa, em parte por incapacidade, em parte por não acreditar que o mapa é a melhor forma que ele funcione. Acho que os temas ou a forma com que a gente define, eles são, primeiro, muito amplos e complexos, para que a gente consiga determinar um caminho de transformação. E a gente acredita que parte dessas direções e escolhas, elas vão ser determinadas pelas organizações que a gente apoia, porque são elas que estão há mais tempo, têm mais experiência, estão mais próximas daquela realidade. A gente tem um desafio de reconhecer, de construir um olhar, de estabelecer uma interlocução, mas a gente não tem condição de apontar exatamente esse caminho da transformação. então a gente fica mais, digamos, contentes com a ideia de uma bússola, ou seja, definir uma direção para onde a gente deve ir, do que com a ideia de um mapa super trilhado e esquadrilhado. Esquadrinhado. Aí, outra coisa que, acho que essas duas coisas que estão intervenção, fortalecimento, projeto, portfólio, é algo também que a gente viu que é importante, que é uma característica que é bastante comum entre doadores, que é, primeiro, se você pensa, a gente, por exemplo, quando a gente pensa na transformação nas áreas em que a gente trabalha, ela se dá muito mais pelo fortalecimento de atores, de organizações diversas, e que a partir de mudanças, alterações de contexto, na capacidade delas de se também articularem, elas vão responder de melhor ou pior as oportunidades que estão se colocando. Versus uma visão de que a gente tem que armar uma intervenção que seja muito vertical, muito bem pensada, orientada, controlada e, digamos, contundente, que vai produzir um impacto, um resultado, e a gente vai ser capaz de mostrar e dizer, reportar em relação a isso. Então, a gente, o tipo de grant making que a gente faz, ele é muito mais nessa chave de fortalecimento de capacidades do que de planejamento de intervenções cirúrgicas e verticais. E aí, é zero valoração, tá? Não é assim, um é melhor e outro é pior e tal. São escolhas e que vão impactar muito no perfil da equipe que a organização tem, no tamanho que ela assume, como que ela lida com a dinâmica de parcerias e a ideia de projeto e portfólio também dialoga com isso, né? A gente pensa muito menos o projeto encerrado em si mesmo, no seu conjunto de objetivos, indicadores e tal, e muito mais num conjunto de projetos que criam alguma organicidade e alguma coerência no seu conjunto, né? Então, acho que as ações que a gente tem feito mais interessantes sem reduzir a importância de alguns projetos pontuais e tal, é quando a gente consegue identificar pontos diversos que incidem sobre um problema e produzir apoios e gerar, vai intensificar as conexões e sinergias que esses atores estabelecem. Depois, se quiser, a gente pode dar exemplos, tá? Para ficar um pouco mais tangível isso. E aí, outra coisa, que acho que é uma discussão que a gente faz pouco, né? Que quando a gente faz essa defesa do grant making que a gente faz e tem que ser feito, a gente muitas vezes esbarra, né? Numa baixa capacidade das organizações, né? Então, as organizações que têm muita legitimidade, têm muito reconhecimento, têm um histórico e uma experiência acumulada, mas por diversas razões, baixa capacidade de operação, né? Então, a gente tem muitas vezes mais ou menos conscientemente optado por apoiar organizações com alta legitimidade e baixa capacidade, mas que esses apoios se mostram difíceis, né? Às vezes não produzem os resultados que eles pretendem produzir, e isso está gerando uma reflexão nossa, né? De como lidar com isso, né? Se faz sentido manter em que termos, de que forma, né? Como nessas situações construir linhas de apoio complementares às doações, né? Para que sejam de fortalecimento adicional, de apoio, de algum tipo de suporte, seja que a gente ofereça diretamente, seja que a gente viabilize a partir de terceiros. E aí, outra coisa que acho que também dialoga um pouco com as anteriores, que é... A gente tem vários exemplos interessantes, né? De que, às vezes, apoios institucionais mais irrestritos ampliaram a capacidade de organizações de aproveitarem mudanças de contexto e responderem de forma muito positiva. Coisas que, se a gente tivesse que inserir dentro de uma estratégia nossa prévia, dificilmente produziria os mesmos resultados. Não sei se ficou claro, mas depois a gente pode voltar a isso. Estou com receio de estar me estendendo demais e quero passar para a Yara. A gente pensou em fazer essa apresentação nos 40 minutos e ter mais uns 20 para conversar. Ok? Por isso que a gente não está também abrindo. Se vocês tiverem, às vezes, perguntas bem pontuais, fiquem à vontade, mas a gente não queria abrir para a discussão, senão a gente não consegue voltar depois. Mas a gente vai ter uns 20 minutos depois para conversa. Além da metodologia, que vai desdobrar isso em uma atividade mais longa logo em seguida. Yara? Bom, acho que para completar essa discussão, a gente tem alguns outros pontos que a gente organizou em torno da ideia de princípios. quais são os efeitos práticos da escolha ou da adoção de alguns princípios que as organizações decidem adotar no momento da sua criação. E aí, também, partindo da experiência do Ibirapitanga, a gente, logo no início, tinha como princípio, justamente, trabalhar com a simplificação de processos, com processos que fossem leves, que fossem desburocratizados e rápidos, tanto para nós quanto para as organizações apoiadas. apoiadas e acho que essa é uma questão que a aprendizagem tem mostrado que muitas vezes essa leveza, ela precisa ser acompanhada também de elementos que nos dêem segurança e solidez para o nosso trabalho. Então, que apesar de um princípio estar super claro de que a gente quer ser leve e não pesar para as organizações e também não carregar para o nosso operacional, que na verdade é o próximo ponto, muitas vezes esse balanceamento ele precisa existir, entre uma coisa, entre um objetivo e outro. Por exemplo, um exemplo prático a gente, para garantir um diálogo próximo com as organizações, para entender o que os projetos, o que está acontecendo em relação aos projetos, a gente criou uma dinâmica de relatórios trimestrais, que aparentemente a gente achava que era um jeito muito bom de manter o diálogo aceso e que pudesse ser super simples de ser preenchido e que fizesse essa comunicação mais direta. Isso, a princípio, é um princípio de relação leve, mas a longo prazo pode ser pesado também, tanto para a gente acompanhar, 68, mais ou menos, doações, 70 doações que a gente tem hoje, enfim, tanto para nós quanto para as organizações. E aí, acho que isso toca numa questão que é bastante importante para pensar o grant making, que é o quanto de capacidade institucional a gente precisa ter para que a gente seja mais eficiente do ponto de vista de alocação dos nossos recursos para a doação direta, né? Então, tem aqueles números mágicos, 80, 20%, etc., e que a gente deseja desde o início que a gente consiga alocar os 80% nas doações, mas na prática, para fazer um bom trabalho de qualidade, isso nem sempre é possível, né? Então, não se trata necessariamente de uma escolha, mas levar sempre essas questões em consideração, né? O quanto que a gente também não aumenta para garantir controle, qualidade, etc., não aumenta de forma desproporcional a nossa própria capacidade institucional, como que a gente balanceia essas duas questões. E aí, eu acho que outro clássico para essa questão é pensar o quanto pensar as organizações e as parcerias como contratações de serviço, vamos dizer assim, a serviço dos programas, né? E dos objetivos programáticos e o desejo de assinar o cheque, quer dizer, toma aí o dinheiro, faz se quiser, a gente confia totalmente no seu trabalho e na direção do que vocês querem conduzir. E que, na verdade, assinar o cheque é um... é uma... é quase impossível, né? É muito difícil, pelo simples fato de que essa relação entre o doador e o donatário, ela também, ela produz... essa fricção e essa relação, ela produz coisas que são interessantes, importantes, tanto para o doador quanto para o donatário, né? Então, os próprios donatários pedem conversas nossas, né? pedem menos autonomia do que a gente esperava no começo, né? Então, acho que isso, a gente também tem aprendido o quanto essa relação, ela é importante e... valiosa para os dois lados, né? Em relação à experimentação e eficácia, acho que tem a ver um pouco com o que o André já colocou em relação a apoios mais experimentais, que a gente não sabe exatamente onde vai dar e muitas vezes nem as próprias organizações sabem, com apoios mais eficazes, no sentido de que a gente está apoiando organizações sólidas que têm super capacidade de desenvolver determinadas questões e se colocar no campo e produzir resultados, etc, etc. E aí, talvez seja menos um versus o outro, né? Mas como a gente tem trabalhado e acho que a gente a gente pulou a nossa apresentação sobre o Ibirapitanga, né? A gente falou sobre os nossos dois programas, enfim, mas tanto no programa de equidade racial quanto no de sistemas alimentares, o que a gente tem feito é um pouco uma combinação entre doações que são de fato mais experimentais, que a gente conhece muito pouco onde elas vão dar e com sucessos e fracassos também, de certa forma, e doações que são de fato mais seguras e mais eficazes se a gente olhar pelo ponto de vista de produção de resultados, etc. Então, como a gente tem trabalhado de certa forma, pensando... de certa forma, a gente tem que pensar, trabalhado de forma a olhar para o portfólio e olhar para esses ecossistemas dentro desses dois campos de trabalho e fazer combinações de apoio, né? Experimentais, mais eficazes e outros tipos, ou produção de conhecimento, enfim. Eu acho que é como a gente tem trabalhado para justamente poder experimentar esses dois polos. Lembrando que a gente é uma organização relativamente nova, né? A gente começou a fazer doações em 2018. Um outro ponto que a gente trouxe para conversar com vocês tem a ver com comunicação e reconhecimento, tem a ver com a voz das organizações. Que tipo de voz essas organizações brandmakers querem ter, né? No campo. acho que a gente colocou, se colocou desde o início, foi construindo uma trajetória low profile no sentido de que a gente foi entendendo desde o começo que a gente queria dar o protagonismo para as organizações apoiadas e que a nossa voz aconteceria via os próprios apoios, né? E aos poucos, acho que a gente foi entendendo também que existem possibilidades de combinação entre essas posições no campo e que elas não são evidentemente isentas de consequências, né? Então, dá um exemplo do que a gente acabou de produzir um encontro sobre branquitude no programa no programa de equidade racial, isso é um tema bastante controverso, né? Não é simples se colocar nesse campo discutindo branquitude e o que a gente foi perceber e isso é uma atitude inédita para o Ibirapitanga no sentido de um posicionamento mais para fora, né? A gente não tinha tido uma comunicação mais para fora, na verdade, a gente quase não tinha presença nas redes sociais, tinha um site, etc., mas ainda muito para dentro e o que a gente vai sentindo é que existe um enorme espaço e uma potencialidade nessa força política que se coloca com esse posicionamento, mas também um risco gigante do que esse posicionamento traz para o nosso trabalho, que é em termos de capacidade de diálogo, então a gente se posicionar mais fortemente politicamente significa, muitas vezes, arriscar impedir outros tipos de diálogo, né? Isso não acontece quando você é mais da cortina para dentro, né? Então se expor te coloca e cria a possibilidade de posicionamentos importantes no campo fazendo uso do poder que uma fundação pode ter, mas também te coloca em risco para outros tipos de diálogo, né? Então acho que um pouco é essa discussão que a gente queria trazer e também nesse sentido, né? De quanto que a nossa voz tem que ocupar espaço, quanto a gente dá espaço para as organizações, que é o princípio que a gente tinha desenhado, mas que também na prática a gente também tem visto que em alguns momentos precisa acontecer uma combinação, né? E tem uma questão que é também em relação ao reconhecimento do Ibirapitanga por parte dos donatários, né? Então a gente também começou com uma super baixa expectativa de reconhecimento, isso também tem a ver com a entrada principalmente no campo de equidade racial, a gente segue com uma baixa expectativa de reconhecimento em função de saber o lugar que a gente ocupa nesse ecossistema dessa questão, mas tirando essa questão em específico, acho que tem questões interessantes para pensar sobre o que faz sentido em termos de reconhecimento das organizações, não só para a imagem do Ibirapitanga, mas para o próprio campo, para que a gente possa ser conhecidos como apoiadores das causas e que as outras pessoas e outras organizações conheçam nosso trabalho e, evidentemente, discutir com as próprias organizações o que faz sentido para elas reconhecerem e o que não faz sentido, né? Acho que tem organizações brandmakers internacionais, tem políticas super claras em relação à política de menção, tem proteção de ativismo, etc., acho que não se trata tanto disso no nosso caso, mas a gente está, o nosso reconhecimento está mais a serviço da escolha das organizações e do melhor uso que elas possam fazer disso. Música Música Legenda Adriana Zanotto